Nesse momento nossa equipe de reportagem acompanha a viatura policial, esse carro branco, que vai atrás e no carro lá da frente, um carro bebê, já já vai aparecer aqui no vídeo, olha lá, vai os pais das duas meninas que sumiram com a avó. Eles querem voltar a uma propriedade rural onde tem uma casa possivelmente abandonada. Nesse momento a gente vê ali a delegada Geina que está comandando essa investigação. Os agentes foram até ali, falaram com um homem que estava trabalhando, tem toda uma lavoura de milho ali atrás. E aí agora, pelo que a delegada me falou, são alguns locais que eles não olharam e pode ser que eles queiram olhar ainda. A gente vê ali, Douglas Felipe vai mostrar para vocês, tem uma lona ali, uma barraca de lona. Do lado de lá teria também um casebre abandonado. Estamos recebendo informações e essas informações estão sendo verificadas pelos policiais civis. Durante esse trajeto surgiu uma notícia de que em Goianápolis teriam encontrado alguém mantendo a avó e as netas em cárcere privado. Os pais se deslocaram para lá imediatamente. Bom, já verificamos a notícia e é mais uma notícia que não procede. A gente está aqui agora, próximo à estrada vicinal, que sai lá de Anápolis, vem para Goianápolis e aqui já sai lá na rodovia que liga a parte urbana de Goianápolis. E por todo canto a gente vê isso aqui, o cartaz com a foto da avó, Tasmânia e as meninas, Isabela de 11 anos e Júlia de 6 anos. Telefone da polícia e dos pais por todo lado. E até agora elas não foram vistas.